Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem, o que vocês acham da ideia de nós prepararmos hambúrgueres caseiros? Para dar início, vamos abrir aqui a sacola de pão. Vamos cortá-lo ao meio. Após o pão cortado, vamos pegar molho de tomate pronto. De preferência, que esteja fora da geladeira, para não ficar gelado no pão. Pronto, logo após, vamos espalhar o molho. Vou colocar mais um pouquinho, onde está faltando. Bem, vamos começar a fritura do ovo, então. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, eu terminei de fritar os ovos. Vamos colocar os ovos. Vou colocar agora, então, o tomate. Agora, então, vamos fritar os bifes. Vamos fritar os ovos. Vamos fritar os ovos. Muito bem, vamos colocar os bifes. Agora, então, eu vou colocar queijo. Seguido de presunto. E agora, então, colocamos alface. E basta apenas cobrir. E está pronto. Olha aí que lanche delicioso. Muito obrigado a todos por acompanharem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.